Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participa daqui a pouco no Palácio do Planalto do anúncio das propostas pré-selecionadas da primeira fase do programa Avançar Cidades Saneamento. No total serão fechados 83 contratos com investimento de 1 bilhão 730 milhões de reais. O presidente também vai lançar a segunda fase do programa que terá um orçamento de 3 bilhões e meio de reais. Esse programa pretende atender a todos os municípios do país que se cadastrarem com a apresentação de projetos. E em visita à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, a FEComércio, Nessa segunda-feira, o presidente Michel Temer fez um balanço das medidas adotadas em menos de dois anos de governo. Limite de gastos para o poder público, modernização das leis trabalhistas e repactuação da dívida dos Estados com a União. Nas palavras do presidente Michel Temer, com o diálogo com o Congresso Nacional e a sociedade, foi possível fazer avançar temas que estavam travados há anos no país. Entre os resultados, Temer destacou a redução do déficit público e a recuperação da economia. A inflação caiu, os juros caíram, por causa dessa atividade conjunta que eu estou descrevendo aos senhores. Porque eu poderia determinar irresponsavelmente que os juros caíssem. Isso já foi feito no passado e não deu resultado. Foi desastroso. O que nós permitimos foi a condução segura do Banco Central, do Ministério da Fazenda, pelo Banco Central, e os juros foram caindo responsavelmente. E como caíram responsavelmente, de igual maneira a inflação foi produzida. E quando a gente diz isso, nós aqui entendemos. Mas para o mais pobre, isso significa valorização do seu salário. Significa preço mais estável no supermercado. Na avaliação da Fecomércio São Paulo, a crise na economia brasileira está ficando cada vez mais para trás, com uma recuperação lenta, mas consistente. Nós temos o índice de confiança dos empresários mais elevado, o índice de confiança do consumidor também está mais elevado. Com isso, nós estamos vendendo melhor do que no ano passado, 2017. Depois de uma queda de quase 8% do PIB, e uma queda em segmentos importantes do comércio de mais de 20% nesses últimos três anos. É uma recuperação mais lenta, mas ela está existindo, estão havendo investimentos novos e a geração de empregos, que é muito importante. Ao lado das medidas econômicas, Temer destacou a responsabilidade social por meio da valorização de programas como o Bolsa Família. O presidente lembrou que depois de dois anos e meio sem aumento, reajustou o benefício e agora trabalha na integração do Bolsa Família com um outro programa, que oferece emprego aos integrantes de famílias carentes. A segurança também fez parte do balanço apresentado pelo presidente Temer. Há pouco mais de um mês, ele criou o Ministério da Segurança Pública, logo após decretar intervenção no Rio de Janeiro. Essas coisas vêm, como alguém lembrou aqui, de mais de 30 anos. Você não resolve de um dia para o outro, não é? Especialmente porque o banditismo, a criminalidade reage, não é? E eu disse, mas não vou me cifrar apenas ao Rio de Janeiro. Eu vou criar o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, como disse, para coordenar e integrar a segurança pública em todos os estados brasileiros. No final, o presidente pediu que o brasileiro volte a ser otimista. O Brasil voltou e vai ficar. Muito obrigado. Foi na aula. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, reforçou hoje que deve promover um novo corte de juros em maio. A indicação está na ata da última reunião, realizada na semana passada, que reduziu a taxa básica de juros, a Selic, para 6,5%. Para a reunião do Copom, em junho, o comitê sinaliza que pode interromper este processo. O índice de confiança da indústria da Fundação Getúlio Vargas chegou em março a 101,7 pontos. É o nível mais alto desde agosto de 2013. O resultado se deve tanto à melhora na percepção atual, quanto às perspectivas sobre o futuro próximo. Outro indicador divulgado hoje pela FGV, o índice de confiança do comércio, subiu para 96,8 pontos. É a sétima alta consecutiva e o maior nível desde abril de 2014. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho